Obrigada, Sr. Coordenador. Em funções, cumprimentava os Srs. Ministros, agradecia também os esclarecimentos que aqui nos trouxeram. Este, de facto, tinha muito mais interesse se nós pudéssemos ter tempo individualizado para cada um, mas ainda assim havia questões que gostaria de abordar. A Lei de Bases do Clima deve ser a lei que conforma opções várias e estabelece princípios orientadores para a definição de políticas públicas e não só. Nós precisamos transformar as provas científicas em políticas, isso é evidente, só que não é evidente, é então porque é que se tomam determinadas decisões se as evidências científicas vão em sentido contrário. Nós, PCP, apresentámos uma Lei de Bases do Ambiente e da Ação Climática porque é preciso uma viragem ambiental. Não é dizer que se atinviu a meta A, B ou C sem estar determinado o como e os impactos ambientais das opções. Há contradições entre as leis do clima e os desígnios das mesmas e depois as opções concretas que se dizem alinhadas com esses objetivos. E essas contradições são gritantes e incompreensíveis. Desde logo esta ideia focada, absolutizada e focada no consumidor, vertida, por exemplo, na nova agenda do consumidor, que é colocar o ONU no mesmo para condicionar o mercado para a transição verde. Isso não é eficaz e se esquece que o mercado condiciona as práticas como tem sido, as necessidades são criadas. Não foram os consumidores que andaram a fazer o fincapé para comprar duas bananas importadas dentro de uma covete em volta em plástico. Nem foram os consumidores a demandar objetos que vão à vida em X meses ou em dois anos. A obsolescência programada não é uma opção individual, foi uma necessidade do capital de criar necessidades. Por outro lado, se queremos alterar comportamentos, o que é que condiciona verdadeiramente os comportamentos? É a criação de condições efetivas para o desenvolvimento de outros comportamentos. E aí temos um exemplo dos transportes públicos, tem um impacto real nas opções, um impacto real nas emissões e devia ter outra atenção. Uma outra componente relacionada tem a ver com aquela que é a planificação. A planificação da economia é a melhor lei do clima porque tem racionalidade. Nós definimos a racionalidade, queremos justiça social, queremos preservação ambiental e definimos as estratégias. Não é possível resolver os problemas com os mecanismos que criaram os problemas. Portanto, nós queremos ou não queremos intervir sobre o clima. E esta opção de não intervir sobre as causas vai-se refletir em várias dimensões, ao nível da produção e do abastecimento alimentar. Nós temos um déficit de produtos hortícolas de mais de 6 milhões de toneladas, de carnes de 157 mil toneladas. O problema é que nós não produzimos cá, não criamos emprego, não criamos valor, mas ao mesmo tempo temos que considerar como é que isto cá chega. E chega de transporte marítimo, de transporte rodoviário. Nós produzimos brutalmente azeite, abacate e frutos vermelhos. Isso não está adequado às necessidades do nosso país. Ao nível da pesca, importação gigantesca, quando a pesca local e costeira é a mais sustentável. Só que depois nós não temos o investimento para adequar as necessidades ambientais aos barcos mais eficientes e modernizados que influiriam sobre o impacto que a atividade tem. Nós temos barcos com média de 33 anos, que naturalmente são mais poluentes. A preocupação que há com os veículos elétricos, se calhar também se devia aqui verter. Ao nível do uso e ocupação dos solos. Há falta de definição. Nós precisávamos de olhar para cada espaço e perceber qual é o seu potencial. Utilizar solos com um elevado potencial agrícola para meter painéis solares é destruir um potencial, porque ele depois não é reposto de um dia para o outro. Nos modos de produção, uma lei de bases que seja decente choca com a proliferação das monoculturas superintensivas, porque elas esgotam os solos, utilizam água com intensidade, mas não a retém, destrói o montado e as culturas tradicionais. É vulnerável perante fenómenos extremos, que não são só a seca, mas também. Ao nível da política energética, esta ideia de que acabar com indústrias é o objetivo por si só, no caso da refinaria da GALP de Lessa, isto foi evidente, é uma ideia errada, porque primeiro os combustíveis que não são produzidos cá continuam a existir, a ser importados. Os outros produtos, que não são só combustíveis que são produzidos, têm de ser importados. E a logística, onde é que fica? Isto não é descarbonização, isto é desindustrialização. A transferência de produção de alcatrão, ou seja lá o que for, para fora das nossas fronteiras, não acaba com as emissões, só que elas não contam aqui. Para contar créditos, para apresentar uma fatura dá, mas não dá para evitar o mal para a atmosfera. Um outro aspecto para terminar, os acordos de comércio internacionais, por exemplo, o acordo com o Mercosul, mas outros como o CETA, por exemplo, para além de brutalmente irracionais do ponto de vista ambiental, porque são sistemas, exigências e padrões ambientais também diferentes, também são responsáveis pela exploração noutros países, e mesmo no nosso, com uma desadequação do trabalho, do esforço para produzir ao preço dos bens. É difícil encontrar, se olharmos bem, uma medida socialmente justa que não seja ambientalmente mais adequada também, porque não há leis neutras, há lados a escolher. Por exemplo, quando o Governo aumenta os impostos sobre os automóveis ligeiros de mercadorias, em nome do ambiente, as carrinhas das empresas, faz recair esses sonos sobre as médias, pequenas e microempresas, porque as grandes podem facilmente repor a frota com veículos elétricos, ainda recebem incentivos para isso, e ao mesmo tempo aumenta-se também a produção, porque a produção em si também tem efeitos ou não tem. E, portanto, há aqui contradições insanáveis que é preciso ultrapassar, e que o Governo continua sem dar resposta, e, sobretudo, sem assumir uma opção clara pelo clima e pelo ambiente.